Hoje, 16 de setembro de 2023, Davi e as criançadas irão participar da peneira. Sabadão, dando aquela jogada de psalto. Pena que Davi ficou três anos na pandemia sem treinar e ano passado na correria não matriculei ele. Mas quando é pra dar certo algo na vida de alguém, você pode ficar um tempão sem treinar. Quando volta, vai te dar bem. Deus abençoe todas as criançadas aí que tem um futuro maravilhoso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ai, ai Vai, goleiro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aplausos 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 Como o Davi e o Luiz sentiram nessa primeira peneira? Aplausos Foram bem? Aos poucos vão ficando cada vez mais craques. Até jogar junto. Próxima quinta nós vamos ver quem foram desclassificados por H1. Isso, ó. É isso.